Henrique Cedês, inconfundível Será que eu encontro outro sorriso lindo como o seu? Será que eu encontro um beijo igual ao que você me deu? Será que eu encontro outra cama melhor que a sua? Já procurei na Terra, só falta procurar na Lua Queria saber onde é que você tá? Onde é que aperta pra você voltar? Eu tô apelando até pra Globo, a gente vale a pena ver de novo Queria saber onde é que você tá? Onde é que aperta pra você voltar? Eu tô apelando até pra Globo, a gente vale a pena ver de novo Será que eu encontro outro sorriso lindo como o seu? Será que eu encontro um beijo igual ao que você me deu? Será que eu encontro outra cama melhor que a sua? Já procurei na Terra, só falta procurar na Lua Queria saber onde é que você tá? Onde é que aperta pra você voltar? Eu tô apelando até pra Globo, a gente vale a pena ver de novo Queria saber onde é que você tá? Onde é que aperta pra você voltar? Eu tô apelando até pra Globo, a gente vale a pena ver de novo A gente vale a pena ver de novo Eu tô apelando até prabande pra Globo, a gente vale a pena ver o ouro Eu tô apelando também